Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, 1º de outubro de 2022, são agora 11 e meia da manhã, chegando aqui na BR-116. Vou acessar aí na frente a 30km. Estou aqui na BR-251, sentindo Vitória da Conquista Bahia. Esse vídeo aqui é a pedido de Joaquim Júnior, um inscrito aí no canal, beleza? Ele pediu para fazer esse vídeo para ver a situação da BR-116 na mediação aqui da BR-251. Beleza, Joaquim? Já vai dando aquele likezinho aí para fortalecer o canal, beleza? Quem não for inscrito, se inscreve, dá o like, compartilha. E quem quiser ajudar o canal com o Pix, a chave Pix do canal está aí na vinheta do vídeo. Vamos para o vídeo aí, Bahia. Chegando aqui no final da BR-251, sentido BR-116. Acabando de passar no quilômetro 205. Acabando de passar no quilômetro 205. Eu estava pensando em fazer um vídeo em casa para relatar, mostrar, né? o que o governo passado fez com a geração de hoje, né? Foram praticamente 16 anos no poder para ver se a mudança deles foram construtivas ou não. Em termos de educação, já que eles falam tanto, né? Chegar em casa, eu vou bolar alguma coisa para mostrar de uma maneira mais prática as pessoas o que fez a mudança, né? porque hoje os jovens é mais mais rebelde, mais liberal, mais isso, mais que o outro. E fazer um tiratema, né? Para ver se isso se isso reflete de uma maneira positiva ou negativa para nós. Eu tenho a opinião, né? A opinião se diverge. Eu vou descer esse top aqui, subiu o outro lado ali, é a 116. O que é isso? Hoje em dia eu vejo que o pessoal, muitos jovens não sabem escrever direito, não sabem uma conta simples, uma quarta operação, não sabem montar. Uma conta simples, não sabem fazer nada, né? É por causa desse negócio de DC, DNC, DEC. É a nota que o governo colocou nos colégios públicos. E DC é desenvolvimento construído. DC, DEC é desenvolvimento em construção. E DNC é desenvolvimento não construído. Eu digo isso porque, eu falo isso porque eu lembro que na época que eu estudava, quando mudou esse negócio aí, fizeram as mudanças, eu estudava ainda, eu lembro. E o professor perdeu o direito de reprovar aluno, tudo nessa época, né? Do governo passado que fez isso. O professor perdeu o direito de reprovar aluno e teria que aprovar mediante uma percentagem de presenças em sala de aula. A direção da escola, a direção da escola que eu frequentava, ela apoiava o governo, eu lembro como hoje, e meus professores, eles mesmos disseram a mim, disseram a nós, né? Em sala de aula, na época, que eles não poderiam, não poderiam mais reprovar alunos. O aluno ia para a sala de aula se ele quisesse. Para aí, com isso, iria melhorar a porcentagem de alunos conclusos, com primeiro e segundo grau, na estatística do governo do país. Já que a estatística apontava que era muito baixa, a média de aprovação no Brasil, com isso melhorou. Melhorou a média de aprovação e piorou a educação, né? Melhorou a educação, hoje o menino está aí, sem saber fazer nada, escrever nada, não sabe escrever nenhum nome, se brincar. Saindo da BR-251, acessando a 116, sentido, vitória e a conquista. Pelo lado direito aqui, eu vou para o governador Valadares, Minas Gerais, vou para Rio de Janeiro, Espírito Santo. Aqui nós estamos em sentido, vitória da conquista, Bahia, Sergipe, Ceará, Alagoas, Pernambuco. Vou mostrar por partes aqui, senão o vidro vai ficar muito longo. Tem uma encerrinha aí, que a gente vai subir, tem umas estradinhas meio derrubadas, vou dizer assim. Uns trechozinhos meio buracados. Olha a plaqueta aí, Vitória da Conquista, Jequié, Salvador, tudo Bahia. Tem uma placa de orientação, né? Vamos ver esse morrinho aí. Tampa buraco, tampou um monte de buracos aqui, olha isso aí, vocês estão vendo aí, que é tudo novo. Inclusive, na viagem anterior, que eu dei para cá, passei aqui, já tinham colocado esse estapa-buraco aqui nesse trecho, até lá em cima na subida. Acabamos de subir a serrinha aí, está uns três quilômetros mais ou menos de subida, menos, né? Vai, vou botar dois quilômetros de subida ali. Cheio dessas emendas e alguns buraquinhos ainda. Para a vista que estava, está bem melhor, né? Agora, dizer que está bom, aqui só vai estando asfalto todo novo. Vou mostrar um pedacinho até chegar na devisa, para vocês verem a diferença de um estado. Apesar que, na Bahia, é pedagiado, né? Aqui não é. Isso não justifica o asfalto dessa região, está nesse estado de novo. Está péssimo, péssimo, péssimo. Se não estiver enganado, aqui é Cachoeira de Pacaju. Se eu errei, por favor, me corrija. A situação aqui é essa. Aí, ó. Hoje está dando para rodar melhor do que antes, né? Há dois meses atrás, ou menos. Mas, com Deus, nos acuda aqui. Pelo menos, fizeram essas emendas aí. Cuidado. Aí, fizeram. Vamos ver se o DG ali do quebradero arrumaram. Parece que está aqui para ver que parece que já arrumaram ele. Vou ver em uma parte dali, com asfalto todo novo. Já arrumaram. Isso aí, quando eu passei a última vez, não estava arrumado não. Quebradeiro, estava quebrando o dedo mesmo. Estão chegando aqui em Divisa Alegre, Minas Gerais. Aqui é a parte que foi feita menos em serviço. Aqui não está driblando os buracos. Ó. Olha aqui, a culinária é muito rica, viu? Que meio gostoso, essa região daqui. Ó. Tudo quebrado, tudo arregaçado. Está pior do que a frente que foi ver aqui. Aqui vem dessas maletinhas aí, ó. A direita, é toda no couro. Eu comprei uma. Maleta boa, danada. Inclusive, ela aparece aí no meu vídeo, quando eu... Eu ajeitando o carro lá em São Francisco, Sá. O... Vídeo do coletor. Ela aparece no começo do vídeo. Maleta boa, danada. Tudo é no couro. Tem preço aqui, a mercadoria aqui. Se tiver de passagem, pode parar, viu? Tem preço e tem negociação. Se vai negociar, ó. Camarada desenrola. O negócio é comprar. Para cada cratera aí, ó. Bora aí na frente, ó, moçada. Tem uma dona aqui vindo comer fresquinho, gostoso todo. Vamos ser lá uma vez. Vim ver se é, hein? Olha que cratera. Tem que passar no meio. Não tem que invadir a outra faca. Parar bem aí para comer. Parece que hoje está fechado, ó. Deu errado. Já comer aí, não, é? Comer aí, fechou, foi, não, é? Eita, fechou, ó. Parar aí na frente, cara. Olha a divisa aí, ó. Divisa de Estado. Seja bem-vindo ao Estado da Bahia. Uma mudança de asfalto. Olha aí, Joaquim. Beleza, pai? Não se esqueçam de se inscrever, dar o like, compartilhar. Ajudando o canal do Marreco, beleza? Quem quiser ajudar com aquele Pix, a chave Pix está na vida do vídeo aí, não é do celular. Ficando mais de uma vez por aqui. Abraço a todos. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.